Onde? Onde? Calma! Toma, mano! Gostaram, né? Gostaram, né? Chama alto, mano! Tendo B, tendo B, tendo B, comecei aqui atrasado, mano. Foi bom. Ah não, nossa, escutei o que tinha feito. Mercado, 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 Mercado. Mercado, mano. Ah, tinha Mercado mesmo. Mercado. Ah, o roxo até ficar, mano. Caraca, parece que eu comecei atrasado, mas, enfim. E aí, galera, aqui é o Ria, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO competitivo no canal. É o seguinte, galera. Mano, eu acho que vocês pensaram que eu nunca ia trazer mais compras do canal, porque eu fiquei uma semana inteira sem postar. Eu cheguei tranquilos que o cachorro aqui tá de volta, mano. E o motivo de eu não ter postado compras é o motivo mais idiota do mundo. É isso aqui, ó. Cadê? Aqui, é isso aqui. Por quê? Eu tava só com essa faca no inventário e eu não queria dar spoiler pra vocês. Ah, eu comprei sem querer. Ó, era pra forçar mesmo. Eu vou ficar meio contra o desert. Força. Eu não queria dar spoiler pra vocês na minha nova faca, então eu tinha que primeiro postar o vídeo que eu ganhei nessa faca. E é isso aí, mano. Mas enfim, a partir de agora eu vou começar a postar altos vídeos de competitivo, mano. Ah, rato, rato, rato. Foi isso. Não sei, cara. Tá roxando o rato. Enfim. Ganhou um forçado. A gente não ganhou um forçado. Vai tomar 3x0 de cara agora. Mas depois a gente... A gente vira esse jogo, mano. É que o primeiro rod eu comecei atrasado e o... O Panko também tava... Ficou a FK, mano. Não tem problema, não. Fazer um eco aí. Vamos ruxar pra eles não plantar. Ruxa não, você tem sua marca, cara. Não ruxa não. Não é pra esse cara não plantar, mano. Não, não. Relaxa, relaxa. De boa. Eu sempre faço isso, mas... Sei lá. Eu tô meio desconfiado. Enfim. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisinha. Tô com a cruzada. Consegui upar. Na verdade, galera, eu upei até pra xerife. Nesse tempo aí que eu fiquei jogando. Mas eu caí. É, não... Não merecia a patente. Mentira. O P eu mereci, mas depois eu... Vai separar, vai separar. Vida, vida, vida. Realmente... Tava foda jogar contra a H2, mano. Quando eu tava xerife, eu tava caindo contra vários H2 já. E não tava fácil, ó. Já pensou nós leva esse eco, mano? Palácio? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Sanduíche, eu acho. Tetris, 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 Tetris. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não tá niba, não? Boa. Caraca, mano. Fiquei confuso demais. Vamos lá, galera. Ganhamos aqui um round de eco que é muito, muito bom. Muito, muito importante também. E... GG, cara. Assim, a gente perde forçado, mas ganha o eco. É um negócio... É um negócio estranho, né, velho? É um negócio engraçado, mas... Vamos ver aqui se a gente consegue... Volta, me viu, me viu. Voltei. Vamos ver se a gente consegue ganhar sound. Onde, onde? Passou ele ou liga? Passou ele, passou... Peguei. Boa, bom merda. Ligação tem vários. Tem vários, mas não ganha logo, né? Lingo, smoke. Ah, o cara subiu, o cara subiu, o cara subiu. O cara subiu, o cara subiu. O cara subiu, já veio. Pepe aqui, pepe aqui, pepe aqui, pepe aqui. Já veio, já veio, já veio. Só daqui. Puta, ninguém... Ai, a bomba tá ali. Pode vir mercado, hein. Só a guerra. Diálogo. Certo. Donde? Ratoche. Tava CT. Becagem. Tava em uma bala. Mercado? Sim. De boa. Ah, galera, eu já achei, mano. A gente conseguiu pegar aqui. Você tem carro no YouTube? Sim. Flashpine. E aí? Pô, pega rapaziada. Levei galera. Ganhamos o primeiro armado, ganhamos o Eco. Essa partida aqui acho que a gente ganha, mano. Zoeira, eu tô falando assim, tá... Tá muito cedo pra falar. Enfim, pessoal. Último vídeo de comp aí. A gente bateu uma meta de... A gente bateu uma meta de... Acho que a gente passou dos 800 likes, tenho quase certeza. Então vamos ver o seguinte Vamos tentar deixar o like nesse vídeo, mano. Vamos tentar nada, vamos deixar o like nesse vídeo Se cada um de vocês pegar esse vídeo Eu vou olhar pra um amigo, mano Nossa, vocês vão estar me ajudando muito, 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 muito mesmo E aí eu juro que eu vou cada vez mais aumentando a frequência aí Nos vídeos de competitivo, demorou? Confio em vocês, mano Se escutar o tapete, avisa Se escutar a moça Tem mais um, tem mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Vamos lotovar, vamos lotovar, vamos lotovar Ia Calma, calma, calma Onde? É ele? Caraca, eu pinei no lance, velho Poderia ter feito melhor Boa, time Eles forçaram, né Tava com um deserto aqui nos malucos Ou não? Eu acho que eu pego uma Enfim Tamo GG, cara Tamo GG É, quem tá na B comigo? Tão resetado já Quem tá na B comigo? Tô eu Faz esse pezinho pra mim naquela caixa, mano Valeu Mandou a tua vara ali antes Onde é que você tá atrás? Mano, eu tô dirigindo até que ele Tem balaço Pode reforçar lá pro hélice Se quiser, mano Tá bom Bomba aqui Bomba dro... Pô, é nóis Ô, o cara não atou o time, mano O que que houve? Onde? 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 Tão Toma, mano Toma, mano Gostaram, né? Tá, eu gostei Gostei Gostaram, né? Chama a AWP, mano Eu vou pegar o tapete, mano Oi? Como assim, mano? Entendi Enfim Ah, me pegou na B, velho Vai ser A, vai ser A, vai ser A, vai ser A Tem tapete Tem rato, tem rato Atecou pra... pra... de volta Tô vendo CT Tô vendo CT Bomba droppou já Boa 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 Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tira cá Tem newba Uds Spaw vai CT, hein, mano Pelo nome é AWP Tá newba, tá newba aí Tá, um bomb tava aí Não sei o que você tem Cuidado com o CT Boa, moleque É AWP, AWP Não dá cara CT, 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 CT Pode tá jungle também, mano Eu tô quase certeza que você tem Que eu vi o passo ali Fica newba, fica newba Boa Deixa quieto Ah, meu Deus Queria que ele matasse os caras pra pegar minha AWP, velho Se ele conseguisse pegar minha AWP ia salvar bastante Mas acho difícil, né Pra ter sequinho Acho difícil Que isso aconteça Só faz barulho, só faz barulho aí Quem vai pensar que você tem aí Quase dois já Espera plantar Espera plantar, espera plantar, não dá cara Depois tenta voltar e pegar minha AWP Porque você vai ganhar esse round, cara Tem que dar incentivo pra eu fosse maluco Ele não pegou minha AWP É, imaginei, né, AWP Poucos pegam AWP em X Pode ser troll É ele mesmo Boa Boa, mano Já corre e pega minha AWP Já corre e pega minha AWP lá Não sei se vai dar tempo não É, não vai Dá sim, dá sim Dá sim, dá sim Já vai apertando ele Ah, meu... Pegou, não? De boa, de boa Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro Ah, o Punk já puxou Não, não, não Precisa não, não Precisa não, o Punk O cara tá de AWP já Vou pegar o meio Toma aí Toma o M4, Azul Toma o M4, Azul Pra mim? Sim, sim, sim Mano, o time joga direitinho, velho O time é... O time é firmeiro, tá ligado? Vamos ver se a gente ganha essa partida aqui, mano Se escutar o tapete avisa Se escutar o tapete avisa Se escutar o tapete avisa Avançando? Cai o rato, cai o rato Quero ver o palácio O palácio é meu Ah, tem o tapete avançando Tem o tapete não, acho Segura, segura, segura Boa, mano Ah, esse round nem teve graça, né A gente nem precisou fazer muita coisa Aí eu quero cá Boa Boa, time Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, né, mano Ah Ah, tá todo mundo de boa, né, mano Todo mundo com muita grana e tudo mais Faz o pé, 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 faz o pé Tô ouvindo pra lá, tô ouvindo pra lá, tô ouvindo pra lá Os adesivos, os file aqui, mano, dá hora de sacar Peguei meio e tem mais Pode lá Esse cara entra bem, eu mato Putz Ah, entrou, entrou Calma, calma, calma Peraí que eu vou vangar, pão Nossa, pão Tá onde? Tá com vocês? Carraço Calma Certeza, mano Tá varando Será que tá mesmo? Vai ser bem Oh, não Vazir, 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 vazir Calma, calma Vai virar bem, vai virar bem Vai ser vai virar, cara Boa É nóis, time Mano, eu morri só três vezes, velho Esse cara lá tá tendo dificuldade com o nosso CTzinho aqui, mano Tá tendo dificuldade De boa Manter o foco Isso que é importante, mano Manter o foco O mais importante é isso Sem foco Não tem foco Vamos lá Galera Sim, sim, sim Já mando no chat, hein Capaz que esse vídeo saia amanhã no canal Estou aí, mano Ups Oitenta, um Tá com uma gays Cara pulando a molotov, mano Loucura Caiu já Na bomba Boa, Panko Ah, pronto, sim Defuso um, já Defuso, 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 defuso Eu escutei, mas caralho E agora E agora E agora Os cara até agora não sabe que eu fiz o pé ali, mano Porque quando eu matei o maluco ali nem percebi, ó Se alguém, alguém quer drop Estou estrofindo o dele, eu Eu, eu, eu Daqui, calma aí Toma a cara e me dá alta aqui Aqui, me dá alta Valeu Eu quero drop A gente tá fazendo uma pescadinha ali na B, né, mano A gente tá numa boa vantagem Se a gente conseguir fazer 3x2 É muito bom, mano Trava não Porque aí depois a gente Esse mapa aqui de terra é mais difícil, né Então a gente precisa Mas não vou dar cara, não vou dar cara Vou gravar palácio Tem aqui, ele não tá no palácio, mano Peguei Vai ser A, vai ser A, vai ser A, vai ser A Certeza? Peguei uma ali Tem meio, tem meio, vai passar Ed L ou liga Tem aqui palácio Ele tava indo pro Ed Não, o cara tava embaixo, velho Onde, onde, onde Tá liga, embaixo Tira a cara Palácio, né Tinha palácio Vindo, vindo, pegou nele Deu pra pegar a bomba aqui, janela Recou, recou Vocês não colocam a bomba aí, né Só essa fita Antes da bomba aí Vou ficar mais pra trás Nós estamos com a bomba, então é... Boa Boa, boa, boa Caraca, eu não ri, né Ejei, mano Llegre, tô meio sério Quem que é Alva? Já tá com Alva já, né Você tá meia, tá meia Vai com a B lá, eu tô com o Kitaná porque eu tô com o Kitaná porque eu tô com o Kitaná Não me entrava na mim, não me entrava na mim Beleza, beleza, beleza Não me entrava na mim O cara insiste em passar, né Eu tô ouvindo palácio Palácio, tem palácio, tem palácio, tem palácio Boa, calma, calma aqui em cima aqui, não Boa, mano Boa, mano Tá uma bangadaça, velho Que isso, mano Os caras lá também é fracos, hein Os caras lá, com todo respeito São fracos, mano Olha isso O melhor deles tá da 8 ou 10 É, pode... Eu não sei, assim Pode ser que o meu time é muito bom Ou pode ser que eles lá É, são muito ruins Oi, agora eu vou voltar pra... Vou voltar pra ver Sei lá, mano Eu acho que vai ser um... 16 a 2 aqui Ou um 16 a 3 Não sei Mas eu acho que pelo menos os 15 primeiros vai dar 13 a 2 Não me lembro que vai dar muito mais que isso, não Ai, ai, pelo amor do meu pé Tô escutando Tem mesmo? Cuxou ele, velho Eu tirei a mira e o cara apareceu Boa, boa Vai passar ele Passa ele, passa ele Passa ele, passa empato E tem um liga É ele? Ele tava ele Ô, liga Cuida que pode subir janelão, pode subir janelão Bomba janelão, bomba janelão Tá, liga, 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 liga O outro tá ali, tá ali no meio Onde? Ali pra liga, ele Isso aí embaixo Tá aqui pra liga Tá aqui pra liga Tá aqui pra liga Tá ali, 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 ali Out Cadê ele? Eu sei que ele ia comer no hélio, mano É, só porque eu falei Os caras ganham um round, né Então não vai ser o 12 e... O 12 e a 3, não Que eu... Que eu... É... Estava prevendo Não, vai ser Alguém Deixe, deixe 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 Estou recebendo umas ligações aqui de Minas Gerais Tem Baguei um Que não vem pra cá Acho que eles... Tem pra ver aqui Tem medos aqui Tem palácio Tem palácio Tem palácio Baga o outro, hein Baguei Nossa Tem B, tem B, tem B, tem B B Boa 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 Os caras não veio mais B mano É Sim Último round Tem M4 aí Vamos ver se esse round aqui é nosso Vamos ver Poderia ser deles né Pra dar mais uma emoção um pouco maior Nessa partida né Ou não Engraçado, olha como será a patente dos caras ali Deve ser ouro com 4 Tem mesmo? Tem Onde? 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 Tira a cara Tira a cara Tira a cara Dei morte pra cara Tem meio Hum Tira a cara Tira É Moscou Será que tem? É É Moscou Eu to muito medo, ta entrando aqui Ta entrando aqui, ta entrando aqui To Fizer de novo Sai 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 Toca a bomba, bate aí Boa, moleque Tem 3 iso no time deles ali A gente tem caverna? Tinha... Tinha muscou, mano Aí, ó Vou botar aqui, bombear, bombear, bombear Ah, pra uma B Caraca, mano Pô, pelo menos o Funk matou Provavelmente Boa Boa, jogou muito, mano Ah, galera, conseguimos uma vantagem ótima aí, né, cara 12x3 De boa Não, foi o 13x2, né Que eu acho que eu tava prevendo, mas GG, manos Vai o Bomb comigo no palácio E o resto tudo vai lá pra... Pra B Cês tentam descer rato e comer liga Quando cês comerem na liga Eu e o Bomb descem no palácio Vamo lá, Bomb, vamo lá Tá quietinho, hein Sem fazer barulho Roxo, vem pro nós Ô, Roxo, será que com eles, mano? Ah, foi mal De boa e nada Tá dormindo No chill Essa tática nunca vai dar errado Tinta no meio Tentando no meio Tentando no meio Tentando no meio Tentando no meio Tem rush e meio Tem rush e meio Cala-se Tenta como ele liga Tenta como ele liga Pegou ao meio Pegou ao meio CT, CT, CT 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 Ah mano, não existiu Ah que isso mano Precisava que cuidasse de diminuir no CT Pra plantar né Força, força, força Força Puxa B Puxa B Puxa B Boa, pode ser Faz uma cala só pra chamar atenção Os cara começam a jogar muito E viram o jogo mano O negócio é ser louco em Arrochou rato, arrochou rato Vai subir, vai vim Vai vim o tapete Vai vim o tapete, tapete, tapete Eu to aqui, eu to aqui Ai não vi que eu tava com a bomba Foi mal Nossa Pode, pode, pode Tem um rato Vamos botar rato Tem um Tem ninguém na B Tem ninguém na B Eu não vi que eu tava com a bomba e caí lá pra ver se Arrochar nego me mata ainda Vamos botar rato Putz Tem nego aí Calma aí Renato Calma, calma Tem A, tem A não né Tem A não, não Filha da mãe mano É o The Boxing É o The Boxing Eu já tirei nele, não sei como Planta, planta, planta Tá vindo já é você Hummm, quase Mas a gente plantou velho O fato de ter plantado, opa O fato de ter plantado já é muito bom A gente vai fazer um echo agora né Vai tomar o quinto provavelmente Não, vai tomar o sexto, o quinto já veio O jogo não tá ganho hein Faz um echo, faz um echo E vamos tentar ganhar os armados velho assim A gente teve uma baita vantagem de CT Mas o jogo não tá ganho velho Sei lá, eu tô com medo cara Eu quero aprender isso aqui Mas a gente não vai perder, confia Confia na cal do cachorro Vamos que vamos Como é a cal? 1 e 20 Palácio Você vai fazer um chuveirinho lá no palácio Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Aqui escuta não Quanto tempo? 1 e 20 1 e 20 Eu tô fudido mesmo Tive na frente 3 e Vai 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 Cabecinha Ah, plantei! Nossa, plantei ainda Vamos pra plantar velho Caralho, o plant da raça hein mano Tá defusoando já É, defusoando Pelo menos a gente plantou Mais dinheiro Isso que importa Plantamos Ó, agora a gente tá armataço, mano Ou vai, ou vai Vou fazer o seguinte, é Quando dá 1 e 15 a gente smoca tudo lá na Vou smocar CT Alguém em palácio vai pra Molotovar a areia Espera dar 1 e 15, mano 1 e 15 Eu já ia fazer CT, mas de boa Não, 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 não Valeu Calma, 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 calma 1 e 15, 1 e 15 Deixa eu olhar a costa enquanto isso O problema é que numa hora dessas o cara já pode estar avançando no tapete Vê que não tem ninguém Vai Bora, 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 bora Cabe a cabecinha Cabe a cabecinha Cabe a cabecinha 4 tempinho 6 de vida, não avança 6 de vida Não avança Não avança 5 de vida 6 de vida 6 de vida Pode vir com a velha, hein, coitado Pior, né Rota uma do Otav na areia, hein, tchau Nossa Ó, o cara tem uma hot hold Boa Beleza, né, galera No armado não falha, mano No armado é nós e acabou É isso e pronto Eu, eu, eu Faz o seguinte agora, faz o seguinte É, vai todo mundo ali no tapete E fica escondido sem dar a cara Até 1h30, no 1h30 eu vou Bangar, smocar aqui na A, pra chamar a atenção Vocês contam mais 10 segundos E entra B Vou ficar Vou ficar chamando a atenção aqui, mano Não faz barulho, não faz barulho Não faz barulho, calma, não faz barulho Vó, então olha que a Nick Hatter me Puxou lá, putz Já entra, já entra, o cara puxou Desescutado, cara, mano O cara puxou, que me louco Entra, mano, o cara puxou Ele sabe que vai ser beijão Calma, calma, calma O banco tá parado, mano O banco vai tomar faca, né Acosta, costa, costa, costa azul, costa azul Ah, mano, vai tomar no cu internet, filha do mal Agora, errou, mano Agora é só o untap, mano De boa Boa, boa, boa Boa, de boa, de boa Voltou? Voltou agora, né De boa Foda, foda Fazer um eco, mano Putz Vou abrir lá de scout pra vocês Ih, né Foi mal Não abrir bem de scout? Como? Vou abrir bem de scout Não forcei, não Não, tô eco seco Deixa que eu vou Forçou com um real no bolso Cai, 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 cai Cai, cai, cai Esse cara tem skin, mano Ah, tem mais ele Tem, 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 tem Quatro De boa Putz, não tirou Não tirou ele Nossa, olha a barada O cara tomou Bomba tá plantada, cara Se ele conseguir levar esse game É GG pra nós Bomba já tá Presta usando um Ah, vai dar tempo Uh, o cara não tem kit Ou tem Não tem Ah, já era Vazou Caraca GG time 14, mano Eu joguei muito De CT Mas o meu rendimento De TR Tá uma bosta Eu não sei porquê Mas todo mapa é assim, cara Eu Costumo jogar muito bem de CT Mas de TR eu sou ruim Eu não sou bom pra abrir freg Essas paradas tudo Aí eu sou horrível, cara Mas fazer o que? Como deixou Vou fazer a mesma coisa Não tem problema não Vamos ver o que a gente faz Vai lá Foi até o bomba aí, Ryan Ah, preciso fazer corte Sozinho Faz costa aí Doeu De boa Oh, assistencei Nossa, me ferrei muito agora Pelo amor de Deus Caraca Que que vai fazer Que que vai fazer Que que vai fazer Asperminha Ah, ah, ah Você deu o bomba Pega o bomba Calma aí Então quase Certo Boa, boa Vira, vira, vira Vamos assim Tchau É 's É É Só falta chegar lá, né, mano. Balançou um pouco a câmera agora eu acho, mas enfim só falta os caras chegar lá. Eq, 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 eq. Comprou o Biel, mano. Foi mal, desculpa, 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 acontem. Só o ar marcando, mano. Só o ar marcando, sempre está rushando aos poucos. Acho que o Rouch caiu de novo. Se plantar é lucro Calma, calma, calma Cai, 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 velho, cai Boa Olha, aceita, olha, aceita, olha, aceita Liga, 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 liga Calma não Morri, morri Morri, pelo menos a gente plantou, né Plantou é ótimo, relaxa, plantou, plantou Mano, vamos fazer o Smocado, velho, vamos fazer o Smocado, mano É só Smocar a todos os lugares E molotovar Areia Vou pra lá, se molotovar aí, alguém faz Smokes aí Divida entre vocês Alguém, alguém faz CT e um Cabecinha Tá, mas espera, espera, espera dar um... Não, calma Espera dar um E30, um E30 Sobrou o quê, sobrou o Smokes Olha a Costa, olha a Costa Eu vou olhar, eu vou olhar Que Smokes eu faço, que Smokes eu faço Calma, calma, calma Cuida a Ruxa, alguém, cuida a Ruxa Tem Cabecinha? Cadê, 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 cadê Alguém vai fazer Jungle? Faz Smokes, faz Smokes Peguei Costa, peguei, peguei Vai, entra, entra, que eu vou te ver aí Entra, que eu vou te ver aí, mano Entra, mano Pelo amor de Deus Nossa Entra, Tim, entra, mano Entra aí, porra Não para, não Vai plantar, vai plantar, vai plantar Alguém cuida a CT pro cara, mano Não dá cara, não dá cara, não dá cara O time, tem que entrar com as Smokes, mano Você espera a Smokes acabar, tudo pra entrar, porra Olha, é foda É foda, é foda Calma Nossa, eu vi essa Bank Boa, boa, boa 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 time Só ganhar mais um round agora e é nóis, mano O rendimento de TR foi horrível Alguém tem a capa, dropar? Tem não, né? Ô, dropa caiu, Bial Atrás de vocês, mano, então Obrigado, meu filho Ó, que zica Headlinezinha é muito linda, né? Headlinezinha é sempre muito linda Headlinezinha tem que ter um adesivo pra ficar legal, mano É isso, sem adesivo lá não é muito bacana Chama atenção aqui Opa, opa, opa Vou fazer Smokes em cima, vou fazer Bunga Vou arrugar Cuidado Peguei, peguei Claro que eu baguei em cima Mais, Smokes jungle, velho Eu sou horrível pra abrir Pixel Mas não tem problema Mas não tem problema Esse round tá ferrado Tem que aproveitar o Smokes Não dá cara, não dá cara, trabalha com tempo Ah, ganha esse negócio Será que eu já tô de saco cheio dessa partida? Pra mandar eu errar pra vocês Tô de saco cheio Isso é uma partida CT Só Preciso treinar, preciso treinar um pouco de... Não Preciso treinar um pouco esse negócio de abrir Pixel e... Jogar de Terra, mano Todo mapa é assim Todo Todo mapa Eu jogo muito de CT e de Terra, eu sou horrível Acontece parceiro Acontece esses erros Ahn... Eco e compra completo, mano Ah, o cara forçou já Tá, mas faz ideia com vocês aí Pode fazer Não, não Força todo mundo Força todo mundo Bora com o IB Bora com o IB Bora, vai entrar na B vão tarado Bora Toma facada Toma uma facada Toma uma facada na cara Aaaaaah Homem Aaaaaah Ah mano Meu de deus mano Ô, tu não era pra rachar a B? Pelo amor, né Bom, vamos, vamos Vai em raça, vai em raça Mercado Mercado e vamo Toma a nossa posta Calão! Eco mano, senão os caras vão empatar Não vai empatar não, tá doido? Vamos fazer eco agora, todo mundo vai Faz eco velho, senão os caras empatam Todo mundo rato, todo mundo rato Eu vou na frente, eu vou fazer pézinho pra todo mundo, mas vai no chiu Vocês tem que comer janelão Olha isso Tá aqui da porta que ele mexeu Rato, rato, rato Rato, sempre fechamos Ui, ui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Calma, calma, espera esse smoke Não, guarda nada mesmo, guarda nada mesmo Vem, 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 vem Ui, matou Vai, 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 vai Tem vindo aqui, tem vindo aqui, tem vindo aqui Tem que subir de anelão, sobe de anelão, sobe de anelão, sobe de anelão Sobe de anelão, cara Tô gravando Tô gravando Puta, é uma coisa na voz dele Ó, o cara pegou no strafe, mano Ô time, por que vocês não seguiam a calma, mano? Pegou liga Tô gravando Tô gravando Boa, cara É nóis, time Não dá cara, pelo amor de Deus Mano, se o time morrer, velho, aí errou o negócio todo Mas acho que o time vai ganhar de boa, mano Tomara Tomara, porque eu já tô de saco cheio dessa partida Essa é a realidade Dos fatos Bombe, bombe, bombe Boa time, ganhamos, velho Ah, graças a Deus, mano Olha, o que eu falei, né, eu joguei bem de CT Vou passar aqui o meu canal pros caras, mano Passa o link pra gente Tá aí, ó Enfim, é aquilo que eu falei Eu joguei muito bem de CT É muito mal de terra E não abri bomba e nada do tipo Mas é isso aí, velho O time inteiro era totalmente carruzado O time tinha um AK2 Indiferente, né Um xerife a cada time Vamos ver se a gente consegue o papo é xerife Em alguns dias, algumas semanas, não sei Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera, deixem um like Eu juro que eu vou começar a treinar Negócio de abrir pixel, eu vou começar a treinar Tudo Tudo que eu preciso pra me tornar melhor player É que eu não treino Eu só jogo e... Ah, eu tô nem aí Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Mande esse vídeo pra pelo menos um amigo Porque isso me ajuda muito E é isso aí, galera Um abraço do Rio pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!